Eu acho que, para resumir um pouco do que você está falando aí, eu acho que o grande diferencial que a Exceed tem hoje é exatamente a possibilidade de trabalhar no ecossistema Grupo Itaú. Você tem, dentro do ecossistema Itaú, você tem tudo. Você tem o banco que pode oferecer soluções de gestão e de tesouraria para as empresas que estão nascendo. Então, você tem a base de clientes que é muito grande e vão estar, naturalmente, ao longo do tempo, procurando novas alternativas de investimento. Não é à toa que o Itaú tem feito um investimento muito pesado na plataforma Ion, exatamente para trazer essa possibilidade de marketplace com várias possibilidades de investimento. E, naturalmente, você também tem, dentro do próprio ecossistema, as próprias empresas que vão, naturalmente, ter interesse de conversar. e vão ter interesse de olhar. E eu acho que a gente não pode subestimar também, Igor, essa coisa de você ter alterado o valor mínimo de empresa. Eu acho que isso é uma coisa que... Ainda vai acontecer mais coisas aqui, eu acho. Porque as pessoas vão começar a olhar, os empreendedores vão começar a olhar e dizer assim, pô, eu tenho um canal de captação que é muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais rápido do que, eventualmente, seguindo canais tradicionais de captação. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Nós estamos falando de empresas que têm a possibilidade de acessar o crowdfunding, que já estão num tamanho considerável. Nós estamos falando de companhias que podem ter aí valor, faturamento de 50 milhões de reais. Quer dizer, não são empresas pequenininhas, né? Já dá para dizer que são empresas que têm aí um tamanho bastante interessante. Eu acho que é a hora que as empresas começarem a perceber que existe esse canal. Obviamente que a gente está falando por detrás de tudo isso, de um cenário macroeconômico que vai melhorar também. A gente está aí muito próximo de ver aí, de fato, uma redução de taxa de juros. A gente vê de uma coisa impressionante, um dos maiores apertos monetários que o Brasil passou, esse recente que a gente teve, você não vê o PIB caindo de uma forma exagerada. Impressionante. Tem uma resiliência muito grande. Você está vendo o PIB... Quer dizer, a sensação que dá é que existe um país que está doidinho para crescer. Só está esperando, de fato, um momento mais apropriado para isso acontecer. E vai, de fato, acontecer. Eu acho que você tendo aí uma flexibilidade monetária, as empresas vão começar a olhar, opa, espera um pouquinho, deixa eu começar a tirar os meus projetos de investimentos da gaveta, porque agora o cenário está diferente. E aí, na hora que ele olha para isso, ele diz assim, opa, tenho agora um canal de financiamento bastante interessante e mais ágil do que os canais tradicionais. Então, eu acho que esse também é um ponto importante para quem está pensando em investir na Exind, olhar o potencial de mercado.